Olá pessoal, estamos aqui com o céu da semana de 13 a 19 de outubro, muita coisa acontece no céu dessa semana, vamos lá, dois planetas mudam de signo, Mercúrio deixa de lado o tom diplomático, as palavras de cortesia, aquela coisa de entender o lado do outro, próprios do signo de Libra e ingressa, parte para conversas na base do tudo ou nada, assim que ingressa no signo escorpião, Vênus do seu lado, sai das profundezas do signo escorpião, ingressa em Sagitário, inspirando o desejo de crescer nos afetos e nas finanças, a lua cheia em Áries, a 24 graus de Áries, no dia 17, entrega o máximo de resultados possíveis para quem capinou o terreno e se lançou em alguma empreitada desde a lua nova do dia 2, que por sinal foi um eclipse, aqui nessa lua cheia o placar sai agora. Esses são os destaques dessa semana, mas tem muito mais, os planetas não param de dialogar entre si, vamos conferir o que eles estão dizendo? A cada dia eu vou liberar um vídeo descrevendo o assunto da vez, o assunto do dia, fique conosco, me segue aqui. Lembrando a vocês que a gente tem uma live lançamento do Livro da Lua 2025 ao vivo aqui no YouTube, amanhã às 18h30, a gente vai conversar muito sobre a lua, as influências da lua e eu vou fazer uma chamada aqui, uma puxada, um spoiler, sobre o céu de 2025, tem muita coisa forte, impactante acontecendo no céu de 2025 e vou dar umas dicas também sobre como é que toda essa movimentação planetária do ano que vem, influencia os signos do zodíaco. Então fechando aqui, a gente tem um encontro na segunda-feira às 18h30 aqui no canal do YouTube para fazermos o lançamento do Livro da Lua 2025, é a minha primeira experiência de lançamento de livro, tipo essa noite de autógrafos, ao vivo. Quero você lá. Tchau. Tchau.